Tranquem as portas, fechem as janelas, atente-se com ruidos, os nardos, grunhidos, respiração ofegante, passos pesados e agito de cachorros, pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Fascinados por Lobisomens Olá amigos fascinados por lobisomens, hoje eu vou reapresentar um dos relatos que eu havia apresentado na edição número 9 do quadro Lobisomens, informações pelo país, no dia 2 de março de 2019. É um relato da cidade de Champreta, no estado de Alagoas. E o motivo por eu reapresentar o mesmo, é porque eu também irei apresentar o depoimento do relato da irmã do inscrito, que teve a experiência com ele. A parte do relato do inscrito foi o mesmo que narrei, e a parte do relato de sua irmã será narrada por ela mesma. E na sequência, terão mais algumas lembranças dela da mesma cidade, e um relato extra da cidade de Estrema, no estado de Minas Gerais. O segundo relato ocorreu na cidade de Champreta, no estado de Alagoas, quando o inscrito tinha 15 anos de idade, sendo que hoje ele tem 34. Na época, ele e sua irmã dormiam no primeiro quarto. Sua cama ficava encostada na parede, onde tinha uma janela de madeira, que dava para a rua. Em uma certa noite, por volta das 11h30, ele acordou com alguns passos pesados na calçada, como se fossem barulhos de patas de cavalo, e um fungado na janela, como se aquilo que estava do lado de fora, estivesse sentindo seu cheiro. Os cachorros ficaram muito agitados, e aquilo que estava lá fora, colocava o focinho na janela, e puxava o ar igual a um cachorro, quando estava arejando algo. Ele ia até a janela, e voltava. O inscrito diz, que ficou em choque, pois era muito aterrorizante o som que o bicho fazia, e ele só chorava, e pedia para Deus, que aquele bicho fosse embora. E na mesma época, tinha um homem que já ia falecido, e corria um boato, que ele virava lobisomem, pois algumas pessoas relatavam, que avistavam ele indo atrás, de um matadouro de gados, que tinha no final da rua, da casa dele. Sendo que, atrás do matadouro, era só mato. O homem era muito suspeito. Só andava descalço, e todo sujo. Tinha o cabelo e as unhas, muito grandes. E um mau cheiro terrível. Ele morava sozinho, em uma casinha velha. O inscrito diz, que na época, ele não sabia o que era aquilo, que estava cheirando em sua janela. Mas depois que começou a curtir o meu canal, e começou a ouvir os relatos, não tem nenhuma dúvida, de que aquilo, era sim, um lobisomem. Então, Israel, vou começar com o relato de quando eu era criança, com o meu irmão. Eu acho que ele já deve ter contado esse relato pra você, né? Mas, não sei se ele contou detalhadamente, mas eu vou te contar como tudo aconteceu. Éramos criança, tinha por volta de uns 10 anos, e uns 12 anos já. E uma noite, era lua cheia. A gente morávamos na cidade de Champreta, no interior de Alagoas. E a casa que a gente morava, era num mutirão, era uma casa baixa, assim, do asfalto. Não tinha calçada, a calçada era de barro ainda. E a gente dormia no primeiro quarto, né? O quarto, tinha sala, tinha um quarto. E nesse quarto tinha uma janela de madeira. E a minha cama ficava de frente e a cama dele, a cama dele ficava abaixo da janela e a minha de frente. E eu acordei com ele, assustado, me chamando. Negra, ô negra, escuta, tem um negócio aqui na janela. E eu acordei, eu fiquei olhando, observando. E era um negócio horrível. Era um fungado. Ele se sentia, se chegava, ponhava assim o focinho, não sei, embaixo da brecha da janela. E começava a afungar, a respirar por baixo da brecha, da janela, né? Sentindo o nosso cheiro. E quanto mais ele puxava, era tão feio que eu fui ficando com mais medo. E ele queria abrir a janela pra ver o que era. Porque no começo ele achava, a gente achava que era um boi, né? Uma vaca, não sei, que poderia estar na rua. Mas ele começou a urrar e a sentir o cheiro da gente cada vez mais. E eu comecei a chorar, pedindo pra ele não abrir. Comecei a chamar pela minha mãe. E quando eu comecei a chamar pela minha mãe, que o negócio ouviu, foi quando ele saiu. Mas ele ficou, eu lembro que ele ficou por horas, não sei quanto tempo ele já tava lá. E ele ficou por horas na janela, sentindo o nosso cheiro. Meu irmão correu pra minha cama. E a gente ficou lá assustado. E com o tempo, depois, aquele negócio saiu. De manhã, cedo, quando a gente acordou, a gente foi olhar. E na janela tinha uns riscos, assim, enormes. A janela, lembro que era pintada de azul. Tinha tirado a tinta. Tinha uns riscos, assim, uns quatro riscos seguidos, assim. E na calçada que era de barro, como eu comentei no começo, tinha uns cascos, tipo uns cascos de cavalo. Eu nunca esqueci dessa noite. Depois, Elisael, com o passar do tempo, a minha mãe e meu pai conseguiram comprar um terreno, né? Logo, uma casa depois dessa casa que a gente morávamos. E construímos, né? Construíram. Meu pai construiu a primeira garagem. Ele trabalhava de oficina. E como o terreno era grande, ele construiu um vão só, grandão, que ia ser a oficina. Só que aí, enquanto construía a casa, a gente morava atrás, né? Dividiu um meio. A gente morava atrás e meu pai trabalhava na frente. E eu lembro que eu tava brincando na rua com as minhas amigas. E o terreno já tinha levantado a sapata, tinha batido o barro, a terra e tudo. E eu tava brincando na rua, por volta de mãos, oito horas, oito e meia, por aí. Brincando de esconde-esconde com as minhas amigas. E era a minha vez de contar. E eu tava contando frente à minha casa, né? A casa de frente que ficava pra frente à minha casa e de frente a esse nosso terreno que ia construir. E quando eu me virei, eu lembro que eu olhei lá no meio, lá no fundo do terreno. Tava um pouco escuro, mas como a lua tava clara, não tava tão escuro. Eu lembro de eu ter visto uma figura sinistra. Tipo um cachorro sentado, me olhando, me observando. Só que não era um cachorro, porque um cachorro é pequeno e era duas, três vezes maior do que um cachorro. E ele tava como se tivesse de coca, sentado assim. Só que as pernas assim, meia torta. A pelagem toda preta. Me olhando, imóvel. Só me olhando. E aquilo foi me dando arrepio. Quando ele piscou o olho assim, eu não sei, que brilhou o olho dele no escuro. Aquele olho vermelho, sabe? Aquela tocha de olho vermelho. E eu saí correndo. Saí correndo. Com medo. E aí, uns 20 minutos depois, eu voltei. Minhas amigas tinham aparecido. E aí, eu voltei. Eu não contei pra ninguém. Mas eu fiquei olhando pra lá, pra ver se aquele negócio tava lá ainda. E não tava mais, tinha sumido. Só que eu não saí da rua. E eu não vi ele sair da rua. Pra rua. Pela rua, eu não vi ele sair. Ele não chegou a sair lá de dentro do terreno. Mas eu nunca esqueci desse... Desse bicho que eu vi lá. Era enorme. Enorme. E ele não se movimentou. Eu fiquei paralisada de frente a ele. Olhando pra ele. E ele paralisou também, olhando pra mim. E chegou o momento dele piscar o olho. Que o olho brilhou. E foi que deu pra mim perceber o olho vermelho dele. Assim, aquele olhão. Aquela tocha de olho vermelho. Tenho muitos relatos pra contar pra você. Eu sou um pouco sensitiva. Desde eu criança eu vejo coisas. E já aconteceram muitas coisas comigo. Com o passar do tempo. Fui crescendo. E eu fui vendo. Com o passar dos dias eu vou te contando todos. Pra não ficar muita coisa pra você hoje. Mas... Muita coisa sinistra eu já passei na minha vida. E assim, foi difícil. Porque eu contava... A pessoa que eu me abria era a minha mãe. Minha mãe não acreditava em mim. E eu comecei a passar por tudo aquilo calada, sozinha. Até chegar o ponto da última vez que eu veio ficar assustada mesmo. E eu contar... Minha mãe percebeu eu contar. E eu lembro que a noite a mesma coisa apareceu pra ela. Foi quando ela passou a acreditar em mim. Mas eu vou te contando com calma. Boa noite, meu amigo. Então, como te prometi que... Iria dar continuidade ao meu relato de lá de Chão Preta. O que aconteceu? Após o acontecido... Como eu te passei, te relatei aí no meu relato. Que você colocou aí no canal. Depois de um... Uma data de muitos anos depois. Por volta do ano passado. Finalzinho do ano de 2019. Para o início do ano 2020. Eu... Por ironia do destino, conheci... Uma pessoa... Que mora... Até hoje lá. Numa cidade vizinha lá. A Chão Preta. Lá onde eu residia. E essa pessoa, ela é sobrinha. É... De um ex-sogro. De um ex-sogro que eu tinha. E aí... A gente começou a conversar. Por sinal, ela também estava num grupo. É... Que fazia parte também de... De... De lobisomens também. E... Ela veio me falar que... Depois de um... Longos dias. A gente começando a conversar. Pegando intimidades. E ela veio me falar que... É... Ela... Tinha dois tios. Tinha não, tem. Que ainda são vivos. Que... Trazem essa maldição. E aí o que acontece? É... A gente entrou em conversa. E... Por alguns dias. E aí... É... Ela me perguntou... De onde que eu era. Eu falei que era de Chão Preta. Hoje resido aqui na capital. Marcelo Alagoas. E aí ela perguntou... Se eu conhecia... É... Uma pessoa chamada por... José de Arindo. E eu falei sim. Por sinal... É... Foi até meu sogro na... Em alguns anos passados. E não aceitava o... Meu relacionamento com a filha dele. E aí foi... É... Ela me chamou do privado. Depois. Depois de dias. E foi aonde ela me falou. Chegou pra mim e me falou que... É... Era tio dela. Ela reside em um... Uma localidade chamada Mundau. Que fica... De lado de Chão Preta. E... É... Quando ela relatou que... É... Ele... Carrega essa maldição. Tanto ele... Não só ele. Mas ele também. E o irmão. E ela disse que também... O pai deles também... É... Carregava também essa maldição. E aí o que acontece meu amigo. É... Depois desses... Desses longos anos... Que se passaram... Eu fui juntando as coisas. Sabe? É... Fui coletando informações. E fui juntando as coisas. É... E cheguei a conclusão. Que... Aquele bicho que estava lá na minha janela. No... No relato que te passei. Na época que eu morava lá em Chão Preta lá. Realmente... Tinha muita chance. 90... Praticamente 98% de chance. Para ser... O meu ex-sogro. Ou seja... O pai... Da minha ex-demorada. Ao qual... Não aceitava. Né? Por que... Eu cheguei nessa conclusão. Porque como ele não aceitava o nosso relacionamento. Ele falava abertamente para todos os meus amigos. Né? Ele não aceitava. E depois que eu tive essa informação de uma sobrinha dele. É... Que me relatou com toda firmeza. Que ele carrega essa maldição. Não só ele. Mas ele, o irmão. E... Também o pai deles. Que já hoje já é falecido. Então eu cheguei na conclusão. Que era ele que estava transformado. E estava lá na minha janela. Agora sim, Elisa. Eu creio que não foi para me atacar. Mas sim... Tipo... Eu entendo como foi uma demonstração. É... Como diz assim. Olha. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou sentindo seu cheiro. Eu estou... Me observando. Eu estou... É... É... Sabendo que você está com a minha filha. E não quero. Tipo assim. Sabe? Eu entendo isso como foi um aviso. Porque... Assim, sabe? Nessa mesma noite. Cara... É... Era só na minha casa. Não teve. No outro dia eu estive comentando com os vizinhos. Perguntando se alguém viu algum barulho. Alguma zoada. Porque lá. Na época que eu morava. Lá em Chão Preto. Ela... É... Até hoje ainda existe. Chama-se mutirão. Que é uma casa que é feita... É... Através de auxílio público, né? E o governo faz essas casas. Então... De uma casa pra outra. Mais ou menos... É... Elas não são coladas uma na outra. Elas têm mais ou menos um... Um espaço de uns dois a dois... Dois metros e meio. E esse bicho. Ele ficava... É... Na minha janela de frente. Que era... É casa bem simples. Que dava de frente logo assim pra rua. Ele ficava numa... Numa peleja. Da minha janela pra o beco. Vinha na janela. Fungava. Cheirava. Entendeu? Só na minha janela. Arrudeava de lado da casa. Onde tinha esse beco. Voltava novamente. Então... Ele tava ali... É... É... Só mesmo atraído pelo meu cheiro. Então era eu ali o principal, né? Eu entendo como isso. E nenhum dos vizinhos... Viram e escutaram nada. Essa é a verdade. Então eu creio que era ele. Não era mais outra pessoa a não ser ele. E na época lá... Como eu te falei lá no meu primeiro relato. Que você já postou. É... Existia lá um cidadão. Como eu te falei. Como eu te relatei. Que todo mundo sabia, cara. Que ele se transformava nessa fera, né? Ninguém não sabe se era por maldição hereditária. Se era por oração. Eu sei que eu... É... Inclusive presenciei várias vezes. É... Ele bebendo sangue de boi. Eu presenciei. E a gente... Quando criança... A gente ia... No matadouro. De gado. Pra ver... O pessoal matando os gados. Pra gente ali era uma diversão. E foi e foi... Esse cidadão... Ele chegava... Esse era até Vardo o nome dele. Ele chegava... Com a caneca de alumínio. E ele... Os machantes ali. A gente aqui no Nordeste chama machante. E ali ele pedia... E aqueles machantes ali. Assim que... Sangrava o boi. Ele colocava ali. Eu cansei de ver isso. Assim. Durante o dia. Todo mundo vendo. Ele colocava a caneca ali. E enchia aquela caneca de... De alumínio de sangue. E tomava, cara. Aquela... Bebia aquele sangue ali. Segundo ele. Ele falava que... Na época lá. Pra gente. Que era... Pra... Uma doença que ele tinha. Que tinha que tomar sangue. E... Alguma cor do tipo. Tipo assim. Uma doença como se fosse anemia. Só que... Pra gente nunca colou isso. Mas assim. Sabe? Eu descarto... A hipótese de ter sido no dia lá. Nessa ocorrência da... Da fera que foi na minha janela lá. Eu descarto... Totalmente que tenha sido esse... Vardo. Esse que tomava sangue de gado. Né? Eu descarto ele. Totalmente. Eu creio que não foi ele que foi na minha janela. Mas sim esse meu ex-sogro. Que por sinal até hoje é vivo. E até hoje... Ele ainda... Carrega essa maldição. Ainda se transforma ainda. Todo mundo sabe lá em Chão Preto. Né? E o que acontece? Eu não tenho... Dúvida nenhuma, cara. Que era ele que estava lá. Na minha janela. E aí o que acontece é... Por o longo dos tempos... Depois de... Do seu canal. Depois dos relatos que eu fui escutando. Você também... Devido as suas experiências... Me passou muita... Muita informação. E eu... Fiquei mais... Tive mais uma sensibilidade... Sobre o assunto. E aí... Eu comecei a pesquisar... E averiguar. Né? Não... Eu não tenho assim... Muito tempo... Devido ao meu trabalho... Que é muito corrido. Eu trabalho com vendas. Mas eu tenho muita gente lá... Que reside lá. Amigos velhos. Infância. Que ainda mora hoje. Até hoje a gente mora lá em Champeta. E me passaram... Muita informação. Até hoje me passa informação. Entendeu? E além... Desse vardo que hoje é falecido... Desse meu ex-sogro... A qual eu ditei aí... Que se transforma... Ainda existe... Outra pessoa lá. Pessoa até... De família... De um grau... Do poder aquisitivo alto. Família renomada... Família renomada... E que... Também se transforma. Pessoas que... Viram... Ele... Se aperreando... Estavam conversando assim... A noite... E do nada... Ele se aperreou... Começou tipo... Passar mal... E aí saiu correndo... E aí... Se juntaram... Aqueles amigos dele... E quando chegaram... Em certos... Meio... Que lá... Interior lá... Tem uma pista lá... Entendeu? Que passa vizinho a esse mutirão... E do outro lado... É pasto... E quando chegaram lá... Viram ele se transformando... Isso é um fato... É uma realidade... Entendeu? Não foi coisa que... Não é história que contaram... Não... Foi... Viram ele mesmo... Se transformando... Esse cidadão... Que os meus colegas... Viram ele se transformando... Até hoje também... A Índia reside lá... Reside lá ele ainda... Eu quando morava lá... Eu não sabia... Que ele também se transformava... Mas depois desse longo dos tempos... Eu pesquisando... Investigando... Chegou até... Meu conhecimento... Que ele também se transforma... Nessa fera... É conhecido por... Vavado... Conhece lá... O pessoal conhece ele lá... Por Vavado... E... Até hoje... O pessoal... Fala que ele se transforma... E... Sobre o cidadão... Que eu estava... Até comentando com você... Esse já é outro... Também que mora lá... Ele mexe com magia negra... Mexe... É... Curandeiro... Esse pessoal que mexe... Com essas coisas assim... Que sempre tem interior... Né? O que acontece... Meu padrasto... Ele tem uma oficina mecânica... E sempre... Eu... Desde pequeno... Que eu acompanhava o meu padrasto lá... Ajudando ele na oficina mecânica... E esse cidadão... Sempre ele gostava de andar lá... Ele tinha amizade com o meu padrasto... Por sinal... Tinha amizade comigo também... Né? E... Eu cansei cara... De ver lá... Ele... Ele... Querendo... Fazer a aposta... Com pessoas... Com adolescentes lá... Lá naquela brincadeira de adolescência e tal... E ele falava direto... Ele dizia direto... Ele dizia... Ó... Eu posto com qualquer um... Vou ser de carro... Ou de moto... Eu posto com qualquer um... Uma distância daqui a 12 ou 15 quilômetros... Vou ser de carro... E eu sair daqui de pé... Depois de vocês... E eu chegar lá... Mais cedo do que vocês... Quando vocês chegarem lá... Eu já vou estar lá há muito tempo... Só que o que... Ele... Ele relatava que... É... Isso tinha que acontecer à noite... Só que naquela época... Ninguém não... Nem imaginava... Que ele poderia virar essa fera... E o que acontece... Depois de... De conhecimento... Depois de muitos relatos... Como eu te falei... Depois de conhecimento... Hoje que eu tenho... E aí... Eu fui começar a investigar... Mão Pô... Procurar saber da vida dele... E hoje também... Foi comprovado também... Que até hoje... Ele se transforma na fera também... Né... Então hoje... Eu vim concluir... Que... Naquela época... Quando ele queria fazer aposta... Com o pessoal... Ali com a meninada... É... Querer fazer aposta... Para... E dizia... Afirmava que... Que iria chegar mais... Mais... Cedo... De que... Aquele pessoal que fosse de carro... Ou de moto... É... Falava para o pessoal lá... Querendo fazer aposta lá... E sempre afirmava... Que iria chegar... No certo canto... Onde ele marcava para ir... E tinha que ser a noite... E ele afirmava... Que iria chegar... Primeiro de que... As outras pessoas... Que fossem de carro... Hoje... Naquela época... Ele... Era um coroa... Hoje ele já está mais idoso... Já... Hoje ele... Por volta... Ele já deve ter uns... Acho que uns 75 anos... Por aí... Assim... É... Mas falam que até hoje ainda... É... Ele... Se transforma na fera ainda... Até hoje ele se transforma... E anda para todo canto... Lúcido... Anda para todo canto... Ainda continua ainda... É... Benzendo o pessoal... E... Faz nas orações dele... E o pessoal visita a casa dele... E... É assim... Então... Lúcido... É... Essas foram as conclusões... Do meu... Do meu... Primeiro relato... Né... Não te falei... Não te passei antes... Essas informações... Porque até eu também... Não sabia... Eu vim saber ao longo dos tempos... Já... O que é? Há um ano e meio... Dois anos atrás... Que eu fui... Pegando informações... Fui me aprofundando mais no caso... E... Tive essas informações... Por isso que estou passando para você agora... Eu... Espero de ter ajudado aí o canal... A... Espero que... Os inscritos aí... Gostem... Né... Dessas informações... Porque são... São... É... Informações verídicas... Não é... Não são contos... São informações verídicas... O seu canal é um canal sério... Entendeu? Eu não tinha por que estar mentindo sobre isso... E é isso... Um abração aí... Fica com Deus aí... E um abraço a todos os inscritos aí... Nossa, Elisael... Agora... Ouvindo aqui o vídeo que você mandou... Dos relatos... Né... Onde custa o relato do meu irmão... E o meu... Eu te contei agora... Eu lembrei de... De uma noite... É... Aqui em Minas... Em Estrema... Eu vindo do... Do serviço... Né... Eu trabalhava... Segundo turno... Largava uma hora... Uma... Uma e vinte... E... Chegava na minha casa por volta de umas... Duas e meia... E onde eu moro... É um morro... Né... É uma... É uma ladeira... É... Tem várias... Como que eu posso falar... Várias curvas... E na última curva da minha casa... Eu me deparei com um cachorro enorme... 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 Que eu fiquei... Eu parei... Eu fiquei com medo de passar por esse cachorro... Porque eu nunca tinha visto um cachorro desse tamanho... Ele tinha... Praticamente... Um... Não sei dizer... Um... Um... Um metro e meio... Por aí... Enorme... Mas enorme mesmo o cachorro... E muito estranho... Ele tava parado... Atravessado na rua... E quando eu virei a... A curva... Eu dei de cara com ele... Ele olhou... Pra mim... Ficou olhando... E eu parada... E eu... Subia sozinha... A ladeira... E ele não se mexeu... Não saiu... E aí eu fui... Vindo pelo canto... Pelo canto... Da calçada... Encostando... Pra passar por trás dele... Porque eu fiquei com medo de passar muito perto dele... De frente a ele... Porque eu nunca tinha visto um cachorro daquele tamanho... Sinceramente... Te juro... Nunca tinha visto... E eu vendo agora um relato da... Da cidade de... Uma cidade aí no Pernambuco... Né... Eu vi que você falou... Você relatou que nem todo... Lobisomem tem a forma de um lobisomem... De um bicho feio, né... Eles podem ter a... A forma de um cachorro... Né... E como não é normal um cachorro daquele tamanho... Agora foi que caiu a ficha... Que aquilo poderia sim ser um lobisomem... Eu lembro que a noite estava clara... A lua estava de... Linguante pra cheia... Linguante que fala... É crescente... Crescente, né... E... Eu vi... Quando eu cheguei no portão da minha casa... Eu olhei pra trás pra ver se eu vi o cachorro... Ele... Ainda eu consegui ver a traseira dele entrando na... Porque aqui onde eu moro... É... É... Tudo... Mato ao redor, sabe... Tudo mata... É serra... E... Depois disso... Eu nunca mais vi esse cachorro... Na rua... Nunca mais... Igreja... Glorce que não ouviu mais... Mulher... Relium... Reliem... Tragói... Tempois... Porra... Obrigado.